E no sul de Minas, uma médica de 27 anos também perdeu a vida ao cruzar um trevo e ser atingida por uma carreta. Esse acidente ocorreu na rodovia BR-459, no município de Santa Rita do Sapucaí, no sul do estado. Um outro acidente de trânsito também tirou a vida de uma médica. Luísa Diniz de Oliveira, de 27 anos, morreu após o carro em que ela estava ser atingido por uma carreta. O acidente ocorreu no trevo da BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Pelas imagens, é possível ver o momento em que a médica sai da MG-173 e se prepara para entrar no trevo que liga a rodovia BR-459 à cidade de Cachoeira de Minas. Ao fazer a manobra, o carro é atingido por uma carreta que segue no sentido de Santa Rita do Sapucaí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motorista não respeitou a placa de parada obrigatória ao entrar no trevo. O condutor da carreta, de 48 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A mulher foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.